Olá, camaradas! A reunião ampliada com as sessões de base foi bastante exitosa. Nós vamos fazer a nossa categoria se mover no dia 11. Dia 11 é o dia que inicia a campanha salarial, quando o governo vai estar frente a frente conosco na mesa para responder as nossas quatro reivindicações. Recomposição das perdas salariais, é equiparação dos nossos benefícios, mesa de discussão de reestruturação em carreira e o revocaço. Isso será respondido na mesa. E nós vamos fazer em cada sessão alguma coisa, dentro da real possibilidade do que pode ser feito. Vai ser um café da manhã com os servidores? Vai ser uma panfletagem? Vai ser uma visita aos setores? Vai ser pregar faixa pelo campus da nossa campanha salarial? Diversas ideias surgiram na reunião. E a sua sessão vai se engajar, vai participar. Some-se a isso. Fortaleça essa luta. O governo tem que estar sabendo que essas quatro reivindicações não é coisa da nossa cabeça. É a categoria que quer. São os trabalhadores que sonham, que desejam e que lutam por isso. Dia 11 é o início da campanha salarial. Nós vamos fazer essa campanha salarial com muita disposição. Porque depois de sete anos de congelamento de salários, queremos recuperar as nossas perdas, que são imensas. Mas nós não podemos deixar isso para trás, porque hoje nós temos trabalhador endividado e querendo salário para recuperar as suas condições de vida. Vamos à luta, pessoal. Participa no dia 11 em qualquer uma dessas atividades que sua sessão da bala vai fazer. Vamos juntos! Tchau, tchau!